Aquela Rua Agora é tão triste, sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e potente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Verônica Te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Quero tua boca beijar Verônica Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto amor Quando eu te conheci A vida me ensinou Que custa caro ser feliz E o preço é a dor E o preço é a dor Saber que te perdi Não foi uma pior Pior foi descobrir Que outro igual não há Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Sempre ao meu lado Sempre ao meu lado Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Esteja onde estiver Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras O que será dessa minha vida Sem o seu amor Sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo Eu vou sofrer por esse mundo Sem rumo Igual um passarinho Quando perde o seu linho Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Se te agarro com outro te mato Se te agarro com outro te mato Te mando algumas flores e depois Escapo Se te agarro com outro te mato Se te agarro com outro te mato Te mando algumas flores e depois Se te agarro com outro te mato Se te agarro com outro te mato Se te agarro com outro te mato Te mando algumas flores e depois escato Se te agarro com outro te mato Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer Do que você me fez Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Do que você me fez Fiz tudo o que você queria Tudo aquilo que você adora Meu coração está chorando Mas por favor pode ir embora Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer Do que você me fez Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer Do que você me fez Eu não vou esquecer Do que você me fez Eu não vou esquecer Do que você me fez Eu não vou esquecer Do que você me fez 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 A dor do amor. Oh, oh, iê, iê, Sem você não viverei. Volte logo, não suporto Esta distância de você. Oh, oh, iê, 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 Sem você não viverei. Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei. Por isso peço que escreva Uma carta, por favor. Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor. Oh, oh, iê, 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 ilê, iê, iê, Oh, oi, 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 oi. Oh, oi, 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 oi. Cheguei Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Por isso estou prevenido Se defender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já nem sei o que fazer Nem por onde vou Nem te esquecer Pra não mais chorar Já pedi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria Lembro com muita saudade Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você coloquei no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente trançava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile, na minha lampreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava A beça me mude Eu lhe apertava e olhava a seu gosto Nem tudo corpete querendo pular Eu tudo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel Um homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente trançava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lampreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Pelo vitro, dentro de um quarto, em minha frente Vejo um vulto diferente, não posso compreender Me aproximo de tanta curiosidade Porque eu volto na verdade Chega a me surpreender Chega a me surpreender E por que trás de uma cortina transparente Sobre luz fosflorescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco E eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se veste O país me enegante O seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Sobre a cama lentamente E despercebidamente Ela faz cena de amor Num desespero De uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de toca-fita Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de mansão Eu sou rebelde Porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde Porque sempre sem razão E negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram Tão somente em convenção Eu queria ser Como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar Tudo que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar E viver E esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só o amor Eu ainda era menina Quando li aquele anúncio No jornal Usei o meu melhor vestido E nos sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária De você Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa-se de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei Me entreguei Os seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa-se de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Precisa-se de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Você entrou no meu mundo E pensou que era dona da situação Esqueceu que no amor Ganha sempre quem fala com o coração Você deixou seu passado Fechar o caminho Que ia se abrir Ai, que pena Você perdeu com o tempo Aquela maneira de me enganar Trocou o velho carinho Por coisas que eu não consigo cantar Hoje eu tenho a certeza Que nós caminhamos Pra lugar nenhum Ai, que pena Que pena Pena de ver nosso mundo caindo Pena de ver nosso sonho sumindo Pena de ver tanto amor fracassar Pena da pena Que você me dá É meu amor Que pena Que pena Você tem uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olha bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeia De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente Sem sorrir Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Meu domingo Alegre vai ser Pois pretendo Sair com você Que dia feliz Irmãos dadas Vamos andar Muitos beijos Iremos trocar Iê, iê, iê Que dia feliz Ah, ah, ah Hoje é meu dia Eu vou ver, ver, ver O seu amor Para ser, ser, ser Feliz ao seu lado Que dia feliz O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Hoje eu tenho certeza Foi tudo mentira Até no lugar que nasceu Você quis esconder pra mim Sua carinha de santa Por pouco não enganou Alguém que viveu de mentiras E tanto lhe amou Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais do meu lado Alguém que só me fez chorar Compre Uma passagem só de ida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Só quero ver você partir Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais do meu lado Alguém que só me fez chorar Compre Uma passagem só de ida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Tranquei a vida Neste apartamento E a marcada Juventude também Meu medo esconde Do meu pensamento A sorte, a morte E a ausência de alguém Se saio às ruas Passo pela vida Numa calçada Numa esquina ou num bar Misturo a dor Misturo a dor Com a multidão perdida Pra me esconder E não mais me encontrar No toca-fita do meu carro Uma canção Uma canção Uma canção me faz lembrar você Acendo mais de um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vai Pela chuva sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Lá em cima sou eu Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Lá em cima sou eu Para fora sou eu Aquela folha de fada Lá em cima sou eu Pelas ruas sou eu Lá em cima sou eu Buscando você Como eu queria Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O teu corpo O vento que te possui E essa água E essa água que banha E essa água que banha Você Sozinho eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofrer Que sofrer não é direito E vir fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito De enganar Conheço bem Conheço bem Conheço bem Ou que me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes de paixão, todos os meses Se vais beijar como eu pensei, fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Soñar contigo por toda a vida Soñar contigo, meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver me amando, ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz No longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver me amando, ser só teu até o fim Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ele me prescite ouro Devolvi tuas cartas amorosas E as juras mentirosas Ou que ele me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada eu quis guardar como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura o meu viver Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Peço perdão mais uma vez Não tenho culpa do amor Não tenho culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não tenho culpa se você Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é um mundo Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você é tão fria Eu te queria Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê O que eu estou pedindo é você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você tão fria Eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Foi o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Mesmo afogado no mar Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar 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 Juro que não vai chorar Desculpa Juro que não vou mais chorar Obrigado.